Moranguinho! Obrigada! Foi um prazer ajudar. Esse é um presente para a Mora, por ela ler nossa história favorita na hora da história. A história favorita? História favorita. Peraí, qual é a história favorita de vocês? A Bela e Tutti Frutti Fera? Não, os Tutti Frutti são muito fofinhos para feras. A Princesa Tutti Frutti Adormecida. Oi, ameixinha. Estou tentando descobrir o conto de frutas fadas perfeito para fazer uma peça surpresa para as crianças. Eu acabei de saber que eles têm uma história favorita. A tem? E qual é? Espera, não me diga. Acho que é caixinhos dourados e os Tutti Frutti. Eu não... Espera aí. O príncipe Tutti Sapa. Não, mas eu... Espera, eu já sei, eu sei. É chapéuzinho Tutti Frutti Vermelho. João e o pé de Tutti Frutti. Eu não... Ai, desisto. Qual é a história, hein? Eu não sei. O quê? Mas você disse que os bebês Tutti Frutti têm uma história favorita. Sim, eles têm. Eu só não sei qual é. E não podemos perguntar, senão vai estragar a surpresa. Como vamos descobrir? Já sei para quem perguntar. Tchau, amor. Até a próxima. Obrigada pela frutinha Tutti linda. Moranguinho? Recebi sua mensagem. Eu li o conto de frutafadas predileto deles hoje. É a pequenina Tutti Frutti. Claro que pode pegar emprestado. Passa aqui. E eles viveram felizes para sempre. Adorei! Que fofinho! Eu nunca escutei essa história. Sabe, vocês já publicaram alguma versão para a peça? Vamos fazer uma busca. Hum, eu não encontro nenhuma. Bom, será que você e Mirtilo podem fazer uma versão teatral dessa história? É claro! Ah, isso vai ser o máximo! Mirtilo, eu tenho um conto de frutafadas para transformar em peça. Bem-vindos à primeira leitura da nossa versão de A Pequenina Tutti Frutti. Usem a imaginação para visualizar a história. Imaginem o nosso palco em um cenário assim. O narrador começa. Laranjinha, essa será a nossa parte. Era uma vez um rei e uma rainha, interpretados por mim e Amora. O rei e a rainha estavam prontos para se mudar para os trópicos, mas antes da partida era necessário escolher uma das três filhas para governar o reino. E tudo começou no dia em que as princesas estavam jogando croquete. Ah, é claro que vão me escolher. Eu sou a mais velha. Não é porque você é a mais velha que é a melhor para governar. A escolha é óbvia. Sou eu. Ai, eu estou sentindo muito calor aqui. Hum, desculpa. Melhorou? Princesa Framboesina, está mais fresco agora? Olha, eu sou a mais bonita. Sendo assim, é lógico que a mamãe e o papai vão me escolher. Sou a vez, moranguita. Rápido, maninha. Ai, ela é muito devagar. Nunca vão escolhê-la. Você não é tão rápida, Limonela. Carambolas, eu nunca ouvi uma bobagem tão grande. Muito bem, princesa moranguita. Você conseguiu. Obrigada. Acho que ela atrapasseou. Exatamente o que eu pensei. Limonela, como pode ser o seu pensamento se o pensamento é meu e foi meu pensamento primeiro? Framboesina, não é porque me contou o seu pensamento primeiro que você o pensou primeiro. Você é muito banana. Mamãe e papai jamais escolheram você para governar o reino. Não há outra escolha além de mim, porque eu sou a melhor escolha. Irmãs, por favor. Não temos que brigar. Nossos pais vão fazer a melhor escolha e aquela que for escolhida será apoiada pelas outras. Você ficou o lelé da fruta, é? Eu já estou cansada disso. Vamos perguntar logo para eles. E assim, as impacientes princesas Limonela e Framboesina foram perguntar ao rei e à rainha se eles haviam tomado sua decisão. Ai, o quê? Quem? Ai! Ai, então, o que estão esperando? Já resolveram dar o reino para mim ou não? Isto é modo de falar com seus pais reais? Que seja! Como quer que a gente fale, afinal? Boa tarde, Vossas Majestades. Como a sua irmã, a Princesa Moranguita. Sempre foi tão respeitosa. Ela trapaceia no croquete. É, é verdade. Sempre trapaceia. Então, princesas, a sua mãe e eu tomamos uma decisão. Ai, já estava na hora. Me dê essa coroa. Com licença. Nossa decisão é essa. Aquela de vocês que nos trouxeram a fruta de ouro real ficará com o reino. O quê? Fruta de ouro o quê? Nunca vi isso. Não me juro. É melhor começar. A jornada é longa e desafiadora até encontrarem a fruta de ouro real. Então, o que está esperando? Vai buscar a fruta para mim? Não dê ouvidos a ela. Busque a fruta para mim. A fruta é minha e minha ela deve ser. Acho que não prestaram atenção, minhas queridas filhas. Vocês mesmas devem buscar a fruta de ouro real. Cada uma poderá levar apenas uma tutti-frutti de honra com vocês. Você! Isso mesmo, você! Ande logo! Você vem comigo! Sim, sua Alteza. Para você, é sua Alteza Real, plebeu. Ah, sim, com certeza. Como quiser. Sua, sua Alteza Realeza. Alteza Real. Você aí, vamos andando. Com licença, sua Alteza Real. Ficaria feliz em ajudá-la a encontrar a fruta de ouro real. Mas talvez não me queira, porque todo mundo sabe que eu sou a pequenina tutti-frutti. Pequenina tutti-frutti. Eu ficaria honrada se pudesse me ajudar. E assim, com cada uma acompanhada da sua tutti-frutti de honra, as princesas saíram em sua jornada. Uma jornada que com certeza revelaria quem foi feita para governar. As princesas logo seriam confrontadas pelo primeiro dos grandes desafios. A estrada que atravessa o canteiro de frutas possui um pedágio vigiado por um troll. É, o troll será interpretado pelo Sr. Floriano. Ah, ouros, valete de ouros, raios e pulgas. E agora eu preciso de uma rainha. Mas não, isso não vai funcionar agora. Não foi a grande ideia. Muito bem, é o seguinte. O pedágio, por favor. Olha aqui, troll. Você sabe quem nós somos? Eu sou a princesa Frambuesina. E eu sou a princesa Limonela. Você tem que fazer o que nós mandamos. Levante esta barra e deixe-nos passar. Eu sou a princesa real e eu exijo. É verdade. Faça o que mandamos, troll do pedágio. Mas precisam pagar o pedágio. Escuta só, troll do pedágio, eu exijo que você deixe a gente passar. Hum, puxa vida. Em todo o meu tempo como troll do pedágio, eu nunca fui tratado de forma tão rude e deselegante. As princesas mal comportadas reclamaram e bateram os pés no chão, bufando e chiando de uma maneira ainda mais deselegante. E continuaram se recusando a pagar o pedágio ao troll. E disseram... Quem precisa dessa estrada? Nós vamos encontrar nosso próprio caminho. E quem poderia imaginar que elas ficariam presas em um espinheiro? O troll do pedágio ouvia as princesas falando todo tipo de malcriação do espinheiro. Algo muito inapropriado para as princesas. Pode, pode, pode pedir para o papai dele, eu saio aí. Obrigada. Acorçaram o cabelo. Não, mais uma não. Uma cabine de pedágio. O que eu faço? Eu não posso pagar. Bom, vamos ter que dar a volta. Se incomoda se eu der uma sugestão? Não, de forma alguma. Talvez se pedir ao troll com jeitinho. Com licença, senhor. Eu não tenho um centavo, mas tenho uma longa jornada e não conheço outro caminho através do canteiro de frutas. Se me deixar passar, prometo que retornarei outra hora e pagarei o pedágio. Ah, assim é que se fala. Ah, obrigada, senhor. Quanta gentileza. Obrigado. E volte sempre. Então, a princesa Moranguita e a pequenina Tutti Frutti chegaram em um grande lago, sem nenhuma passagem. Mas a pequenina Tutti Frutti reparou em uma barqueira fruta. Que será interpretada pela princesa Tutti Frutti, que ancorou no cais. Deve estar com fome, pequenina Tutti Frutti. Vamos fazer o nosso piquenique aqui e depois dar a volta no lago? Se incomoda se eu der uma sugestão? É claro que não. Talvez se convidar a capitã para o nosso lanche, ela aceite nos atravessar para o outro lado do lago. É uma excelente ideia. Então vamos dividir nosso lanche com ela. Aham! Aham! Espero não tê-la acordado. Não, minhas amigas. Eu só estava tirando um cochilo. Eu sou a Moranguita. E esta é a pequenina Tutti Frutti. Gostaria de participar do nosso piquenique? Está um dia lindo para fazer um. Arr! Mas é muita a generosidade de vocês. Eu posso mesmo? Arbustos de morta-morfados. Como é que nós vamos sair deste lago? Vamos exigir que aquela Capitã Bolorenta nos leve. Boa ideia! Eu também tive essa ideia. Só não disse tão rápido quanto você. Arroi, minhas caras! Arroi, vossas altezas. Você quis dizer? Alteza ou baixeza não faz diferença para mim. Acabei de fazer um lanche que faz qualquer Capitã dançar quadrilha ao redor do maestro. Então, trouxeram o meu jantar? Seu jantar? Meu pai, o rei, vai jogar você aos peixes se não nos atravessar no seu barco. Se é que se pode chamar isto de barco imediatamente! Camarões, me mordam! Modere essa linguagem! Quem vocês pensam que são para me dar ordens com estas roupas compridas? Somos princesas reais! Ande logo! O que está fazendo no meu barco, cabeça de bagre? Eu lhe dei permissão para vir a bordo? Arroi, que tipo de peça está tentando pregar? E nem me ofereceu um rango feito pela aquela encantadora mocinha que eu levei para o outro lado do lago. Arroi! Ah, não! Ouviu isso, framboesina? A morangueta esteve aqui antes de nós! Carambolas! Se você a levou, vai ter que nos levar também! Ouviu? Arroi! Por mim, fiquem até abandonadas em uma ilha! Eu estou atrasada para o meu jogo de dardos! Se virem, espertalhonas! Espere! Volte aqui! E agora? Suas palhaças! Entrem aqui e tratem de remar! Mas isso é ruim! É porque esse bote não é nosso! Nós somos princesas! Tudo nos pertence! Agora entrem! Anda, sai daí! Eu quero sentar na frente! Eu tenho espaço para você! Eu tenho espaço para você! Olha só o que você fez! Eu? Sim! Você! Você! Olha, pequenina Tutti Frutti! É a fruta de ouro real! Que linda! Isso vai ser fruta difícil! Pobres plantas, precisam de água! Vossa Alteza, se incomoda se eu der outra sugestão! Por favor! Venha comigo! Olhem! A fruta de ouro real! Santa framboesa! Chegamos aqui antes da moranguita! E aí, sobe você e pega pra mim! Pra você, quer dizer, pra mim! Anda! O que você está esperando? Chop Chop! Chop Chop! Já sei! Foi eu que disse Chop Chop! A ideia é minha! Sai da minha frente! Vossas Altezas, as reais! Não se trata uma fruta planta assim! Não fariam isso no nosso lugar! Ah! 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 Sabia que estavam com sede! Ah! Ui! A fruta de ouro real! Hum! Cavalo para a Rainha Quatro! Cuidado! Cuidado! Não! Pare! Seque e mate! Ah! Bolinhos! As Altezas Reais, Majestade! Mamãe, não é justo! É toda culpa dela! Ela me disse pra dar a volta no pedágio! Foi a minha tutti-frutti de honra! Ela não fez o que eu mandei! Então eu exijo uma revanche! É! Exigimos uma revanche! Ora, filhas! Calma! Qual de vocês pegou a fruta de ouro real? Eu até peguei! Mas ela sentou em cima! Não comi! Comeu sim! Eu peguei! Eu peguei! Muito bem, moranguita! Sempre tão inteligente, querida! Em cada uma de suas provas, você agiu com bondade, generosidade e desenvoltura! Virtudes para ser governante do nosso reino! Ela atrapasseou! Ela não agiu com nenhuma destas... destas... Coisas! É! Coisas! Enfim, ela atrapasseou! Nós sabemos! A gente estava lá! E eu também! O troll do pedágio teve a gentileza de nos dar um relato do comportamento de vocês! Limonela, framboesina, me envergonho a falta de modos de vocês! Ele não estava quando precisamos atravessar o lago! Arr! Mas eu estava! Tomaram posse do meu barco e só falaram bobagens! Essas duas trapalhonas foram muito rudes! Enquanto a Princesa Moranguita foi uma dama que dividiu seu almoço com uma loba do mar! Eu afundaria as tuas cabeças de bagre e promoveria esta dama a Capitã Arr! Com licença, Vossas Majestades, mas não sou digna de elogios pela Fruta de Ouro Real! Arr! 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 É que teve alguém me guiando o tempo todo e me dando bons conselhos! E este alguém foi a Pequenina Tutti Frutti! Arr! Esta fruta de ouro real deveria pertencer a você! Arr! 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 Mas o quê? Quem é você? Eu sou a fada da Fruta de Ouro Real, e eu sei tudo sobre você, Princesa Moranguita! Você não é só bondosa, generosa, inteligente e modesta! Eu disse honesta? Então tá, honesta também! Ao dar honra a quem tem honra, você passou no teste final e provou que você é a merecedora de governar o reino! Ai, frutas amargas! E então, querido? Vamos para as ilhas! Vamos para as ilhas! Por favor! Vamos para as ilhas! Vamos para as ilhas! Vamos para as ilhas! Vamos para as ilhas! Por favor! Então, tá bom! Obrigada, meus leais e amados súditos! Meu primeiro decreto real é promover a pequenina Tutti Frutti, a conselheira real! E assim, a pequenina Tutti Frutti provou que por mais pequeno que seja, você é capaz de fazer grandes frutacoisas! E assim... Sob o reinado da bondosa, generosa, sábia e modesta rainha Moranguita, o reino prosperou e todos viveram... Frutas felizes para sempre! Bem... Nem todo mundo! Me disse que chegaríamos a um reino estelar governado por um príncipe amassado até o anoitecer! E já tá anoitecendo! Eu não disse nada disso! Isso foi ideia sua! Não foi! Eu tô com fome! Foi sim! Foi sua ideia! E aí, o que você acha? Eu acho incrível! Uma saia que é uma tela de vídeo! Meus parabéns, Frambuesa! Mas que invenção brilhante! Obrigada, Moranguinho! Maçãzinha, podemos entrar na rede? Frutinha sabe tudo, tá quase acabando! É o programa onde nos inscrevemos no concurso de moda! Ah! Sou Mavis Marachino! Obrigada por ficarem grudados neste episódio de Frutinha Sabe Tudo! O programa que mostra as novidades do mundo da Tuti Moda! Entenderam? Haha! E não se esqueçam que o nosso concurso Tecnologia na Moda será amanhã! É o concurso que entramos! Temos inscrições espetacularmente interessantes vindas de todas as partes do mundo Tutti Frutti! Mas a inscrição que me deixou mais curiosa vem da cidade Tutti Frutti! Das fabulosas fashionistas Gotinha de Limão e Cá 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 Cachinho de Framboesa! Ah! Somos nós! E não se esqueçam de se prepararem para votar na sua Tecnomoda favorita! Até a próxima! Eu sou Mavis Marachino e lembrem-se de se perguntar! Eu sou uma frutinha sabe tudo! Mua, 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 mua! Ah! Quando o mundo Tutti Frutti vira moranguinho na passarela com a minha video saia e o esmalte de humor da Limão com certeza ganharemos o maior número de votos! Irmão, seu esmalte de humor ficou azul! Você está triste? Eu só estava pensando! A video saia da Framboesa é muito maravilhosa! Eu não sei se meu esmalte de humor vai fazer tanto sucesso! Pois eu achei o máximo! Obrigada, mas... Mal dá para anotar na transmissão de vídeo! Nem chamam tanto a atenção quanto um penteado ou... Ah! É isso! Adeus esmalte de humor! Eu farei o cabelo de humor e vou batizar de humorado! Legal, mas... Está meio em cima da hora! O concurso é amanhã! Consegue fazer isso a tempo? Eu posso tentar, mas terei o esmalte de humor como plano B! Bom, é melhor você começar logo! Vai ser uma longa noite! Agora vai dar certo! Cabos de suco... Não está... Vivo! Está? Não! É só o soco de tutti-brilhos que faz com que isso aconteça! E a energia da emoção da pessoa que vai usar! Lá vai! Humorado! Laranjinho... Eu não fui a muitos desfiles de moda, mas... Não deveriam ter uma modelo? O que está acontecendo nesse camarim aí, hein? Desculpa, Laranjinha! Redirecionar os cabos da video-saia está demorando mais do que a gente pensava! E nem conectamos o cabelo de humor ainda! E se... E se eu não fizer nenhuma troca? Se eu desfilar um modelo só? Não podemos fazer um desfile com apenas um modelo! Temos que encontrar uma forma de... Não sei... Ai... Temos que desfilar pelo menos quatro partes de cima com uma video-saia! Mas como? Nem com a nossa ajuda ela vai conseguir se trocar tão rápido! Você vive que ela... Lá vem a paz e a harmonia! Oi, meninas! Nós queremos assistir o desfile de vocês! Podemos? Nós quem? Você me arrastou até aqui! Nós temos que dar um jeito nisso! Mas está meio cedo pro Halloween, não é? Podem assistir à vontade! Dêem licença só um segundo! Eu tive uma ideia! Ai! Por que não usar as gêmeas como modelos? Assim as pessoas vão pensar que é apenas uma modelo e podem colocar uma diante da câmera enquanto a outra se troca! Pode dar certo! Mas nós queremos apresentar você na sua cozinha, Moranguinho! A Moranguinho ainda ia aparecer em videoclipes na saia! Muito bem! Vamos perguntar! Eu pensei que o tema fosse tecnologia na moda! E não monotonia na moda! Com certeza só estão costurando alguns acordos! Costurar! Moda! Roupas! Engraçado, né? Não! Com licença! Azedinha! O Vinha! Estamos com um problema e achamos que podem nos ajudar! Será que vocês poderiam me substituir no desfile? Como nossas modelos? Ai! Será uma honra! Sim! Espere aí! Por que alguém olharia pra mim? Azedinha! Porque você é linda! Claro que você acha isso! Você é a minha cara! E também tem o seu magnetismo pessoal! Não tem! Tem sim! Você tem mais! E nada! Todo mundo vai olhar pra você em vez de olhar pra mim! Não vai! Vai sim! Será uma de cada vez na passarela! Ai! Temos tanta coisa pra fazer até amanhã! Por favor! Não temos tempo pra brigas! Saiba que sempre há tempo pra brigas! É que nem jujuba! Não dá pra comer uma só! Vamos lá, Azedinha! Vai ser legal! Ahhhh! Tá! Muito obrigada por lembrar de nós, Moranguinho! Tem certeza de que este cabelo de humor vai funcionar? Uau! Funciona mesmo! Tô impressionada, Limão! Ahhhh! Tem algum problema, Azedinha? O cabelo da Uvinha parece melhor do que o meu! Ahhhh! Acho que eu entendi! O cabelo da Azedinha está verde de inveja! Hahahaha! Confiei em mim, Azedinha! Se os dois penteados não ficarem fabulosos, eu vou ficar tão mal na fita quanto vocês! Agora, lembrem-se! A transmissão será esta noite, então terão que ficar com os humorados pelo resto do dia! Humorados? Ai, muito fofo, Limão! Vamos ensaiar daqui a meia hora! Nós vamos! Por que você só fala nós agora? Nós somos gêmeas! Hum! Não se eu puder evitar! Oi, Laranjinha! Está linda hoje! Uvinha! Azedinha! Vocês estão bem! Nossa! Esses são os apliques de humor da Limão? Ela chama de humorado! Não só o máximo! Ela é tão talentosa! Isso é que é talento? Quem diria! Precisamos de algumas coisas para a cafeteria! É um prazer ajudar! Será que poderia me ajudar a entender por que não tem farinha aqui neste lugar? É! Acabou de manhã! Ótimo! Olha, então eu acho que não teremos nada com massa na cafeteria essa semana! Não teremos panqueca, não teremos torta, nem bolinhos e nem pão! Azedinha! Bem, vamos ver! E se tentarmos farinha de amêndoas ou farinha de coco? Pode ser divertido improvisar! Nem waffles, nem folhados, nem bolo! E você pode dar adeus aos cookies, tá bom? Você acha isso engraçado? Ai! O que é isto? A minha doce imãzinha! Zangada? Ah! Eu não estou zangada! Por que disse isso? Porque tá saindo fumaça do seu cabelo! Isso é o máximo! Ah! É! Nossa! Deve ser a estática! Ou... Eu não sei! Olha só! Seu cabelo tá se mexendo! Que coisa legal! Ele tá comemorando! Você deve tá tudo feliz! Feliz? Não! Não mesmo! Eu só falei o que o cabelo mostrou! E a limão disse que ele não mente! Eu... Eu nunca contei uma mentira na minha vida! E isso é muito errado! Até parece! Ih! Não vão enrolar os apliques! Ah! 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 Mandou bem, Laranjinha! Ainda bem que as coisas ficaram trancadas lá! Ah! Eu... Tranquei? Ou... Não tranquei? Trancou ou não trancou o quê, Laranjinha? Tranquei a janela dos fundos de manhã! Ah! Ah! Não tranquei... Framboesa, você tá aqui? Ah! 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 Ah... Ah! Meninas, por acaso vocês viram duas tranças fugindo? E bem agitadas. Aquelas gêmeas nunca chegam na hora. Alô? Ah, oi, moranguinho. Onde você está? Elas o quê? Foja! Rápido! Ah, oi, moranguinho! Aqueles são... Eles estão usando os chapéus da minha nova coleção e eu só iria apresentá-los no lançamento da coleção de primavera. Precisava ter feito apliques tão... tão... humorados? Desculpe, mas eu não sabia quantas emoções descontroladas aquelas gêmeas tinham por dentro. Devem ter queimado os circuitos. Iuhuuu! Humoradinhos! Isso mesmo, sou eu. Venho com a mamãe. Eles amam a mamãe. Atrás dela! Estão ali! Tem uma ali! Peguei uma! Ei! Vejam só! Iscas pra cabelo! Seus levados! Levados! Ai! O que vamos fazer? Acho que nem todo moço do mundo vai conseguir dominar essas coisas. Eu não vou desfilar com uma trança surtada na minha cabeça. Limão, vamos fazer de tudo para ajudar vocês no desfile. Pois pode pagar-me com a vontade na frente do mundo tutti-frutti inteiro. Mas você não conte comigo. Azedinha, você não acha que está parecendo um pouquinho, é... Egoísta? Ah, sim. Não. Amiga, é melhor você ir sem mim e fazer o desfile com a sua saia. Eu não vou fazer o desfile sem você. Somos uma equipe, Limão. Obrigada, framboesa. Ah, eu realmente achei que tinha acertado na ideia original. E qual era? Uma câmera no cabelo que passava imagens na saia. Mas eu não consegui esconder a câmera e os cabos. Legal! Sabe, eu aposto que eu consigo esconder câmeras. Consegue? E eu também acho que consigo torná-las wireless, sem cabos para atrapalhar. Consegue! Ai, mas nós estamos muito em cima da hora. Não sei se vamos conseguir. Achei que daria conta da cafeteria. Fracassei. Achei que faria o cabelo de humor. Fracassei. Limão, faça o seu melhor. Eu não uso óculos. Sim, mas é importante que o público pense que você e a Alvinha são o mesmo modelo. Esse é o grande problema. Eu não quero ser igual a ela. Ai, mas Azedinha, você concordou. Nada disso. Você me obrigou. Bem, amigas, tudo pronto com o link da Fruta Web. Quando a luz vermelha acender, a Webcam estará ao vivo. E vocês também. Todos os fãs do Frutinha Sabe Tudo do Mundo Tutti Frutti estarão ligados no seu desfile. Obrigada, maçãzinha. Parabéns. Vem cá, eu já estou dispensada. Limão, você é um gênio. Ah, Azedinha, você está muito linda. Só está dizendo isso porque agora eu estou igual a você. Ah, Azedinha, me desculpa, mas por favor, dá para colaborar um pouquinho? Oi, Alvinha. Nossa, você está ao máximo. Eu não sou a... Ah, ou melhor. Eu não sou a única, sabe? E tudo graças à genialidade da Limão. E você, maçãzinha. Olha só, é, olha, é, olha como isso funciona. Isso vai exibir o que está indo ao ar no Frutinha Sabe Tudo. E isso mostrará o que nossas Webcans no palco estão filmando ao vivo. Azar. Ou melhor, incrível. Ai, você é tão talentosa. E quando a luz ficar verde, vai... Deixa pra lá. Onde isso tudo está ligado? Bom, é o seguinte, os cabos de suco de tuti brilho estão conectados ao... Maçãzinha. Você pode me ajudar com esse suporte? Claro. Com licença. Cabo de força, cabo de força. Ah, resolve, maçãzinha. Obrigada. As ordens. Ah, está desligado. Por quê? Ah. Eu devo ter derrubado o sistema com aquelas câmeras. Ah, não. Ah, não, ah, não, não. Maçãzinha, vamos entrar em 10. Tá bom. Tudo certo. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Ah, aqui. Ufa. Ah, 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 ah Elas só deveriam começar em mais alguns minutos, mas... Vejamos, parece que alguma coisa interessante está acontecendo lá. O resto pode esperar. Vamos transmitir ao vivo da Cidade Tutti Frutti. Limão! Limão, cadê você? Cinco minutos! Temos que colocar as câmeras nas gêmeas! Não encontro as modelos! O quê? Elas devem estar por aí. Por que você disse que eu te obriguei? Agora eu entendi tudo. Então esse era o seu plano, nos deixar iguaizinhas, não é mesmo? De todos os golpes baixos. Mas você sabe que o desfile não foi ideia minha. Eu não sei de nada. Acha mesmo que nós armamos isso nas suas costas? Tudo é possível. É só para o desfile também, não vai ter que ficar igual a mim para sempre. Alô? Somos gêmeas. Nesses lugares, pessoal. Três minutos para entrar no ar. O que foi? Estão soltas. Soltas como? As... as... Moranguinho, sua sabotadora de identidades. Ajudando a ovinha a acabar com o último fio de individualidade que eu tenho. Mentira! Está sem vocês. Rápido, entramos no ar em dois minutos. Ou melhor em um. Anda logo, coloquem essas câmeras no cabelo. Aonde elas foram? Ei! O seu cabelo está melhor do que o meu. Eu não vou colocar um pé naquela passarela até o meu cabelo ficar bom assim. Mas o seu cabelo está bom também. Não está, não. Está sim. Maçãzinha, era para aquela luz estar acesa? Que luz? A vermelha. Ah? Ah! Estamos no ar! Desliga! Desliga! Eles... eles estavam nos vendo. Estão... nos vendo? Quem? Todo mundo. Estávamos no ar. Ao vivo! Esse tempo todo. Ah! Entramos no ar em dois minutos. Ou melhor em um. Anda logo, coloquem essas câmeras no cabelo. Ah! Ah! Que desastre! Nossas reputações estão arruinadas. Nunca mais vou vender uma roupa. Meu salário será boicotado. Nunca mais vou sair na rua. Espere, eu já sei. Vamos mudar de identidade. Eu topo. Eu vou mudar de nome, cabelo, rosto, voz. Eu não serei mais a framboesa. Eu vou começar até a comer favas. Não é tão ruim assim. É muito pior. Olha só quantas mensagens mandaram para a gente. Nunca mais eu vou olhar meu telefone de novo. Já imaginou as mensagens horríveis que recebemos? Me perdoem. Eu era responsável por isso. A culpa foi minha. Não foi culpa sua, maçãzinha. Foi minha. Como assim, azedinha? Eu mexi no computador da maçãzinha. Eu estava tentando... Bom, acabar com essa história de desfile. E vendo o playback do quanto eu tratei mal a minha irmã, eu nunca percebi que eu era tão má. Você vai embora? Vocês vão ficar melhor sem mim. A uvinha fica e te ajuda na cafeteria. Não conte com isso. Uvinha? O que você... Você não fez nada de errado. Você nunca faz. Você é minha irmã. E eu vou ficar com você, não importa o que aconteça. Ai, uvinha. Me desculpe. Seja onde for, eu sempre estrago tudo. Não podem ir. Eu já estive em muitos lugares e garanto. Esse aqui é o melhor lugar. Vocês vão ver. Esse é o tipo de lugar em que estragam tudo e mesmo assim continuam sendo amadas. Porque são amadas. É verdade. Por favor, não vão. É sério? Você me perdoa? Nós. Nós. Nós vamos tentar nos comportar melhor. É claro. Vamos lá. Carambolas! Eu não acredito nisso. Muito ruim, não é? Não. Não, escutem. Parabéns à cidade Tutti Frutti por vencer o concurso de moda Frutinha Sabe Tudo. O quê? Quanta criatividade e inovação de vocês fazer um programa de comédia. Sua admiradora, Mavis Marachino. Nós ganhamos! Vem cá, Limão. Eu esqueci de perguntar. O que aconteceu com aqueles apliques de cabelo? Os humorados? Eles desapareceram. Ainda bem que a gente nunca mais viu eles. Puxa, Lutinha, Azedinha. Mas que história mais fantástica que vocês contaram. Gostaria de escrever uma versão dela uma hora dessas. O conto das gêmeas na floresta Tutti Tenebrosa. O lugar não rola. Com licença, meninas. Preciso voltar ao trabalho. Como é que é? O meu vídeo de instruções para acampamento. Não. O que você quis dizer com o lugar não rola? É só que em todos os lugares que eu fui, eu já fui a quase todos os lugares. Eu nunca ouvi falar em floresta Tutti Tenebrosa. Ah, é? Então, talvez tenha uma história melhor? Uh, não sei, não. Acho que vai ser difícil superar a aventura de Azedinha e Uvinha. Ah, eu supero. Isso é molezinha. Então, por que não conta? Sente aqui conosco. Conta uma história. É! Vamos, maçãzinha. Queremos ouvir a tal grande aventura. E que é mais emocionante e corajosa do que a Azedinha e Uvinha contaram. Tá bom. Eu vou contar rapidinho. O que eu vou falar agora acontece comigo o tempo todo. É claro. Mas é verdade. Aventura. Emoção. Perigo. Essa é a minha vida, não sabia? Naquela ocasião, eu estava fazendo uma matéria sobre a grande corrida Tutti Frutti para o meu site Tutti Melhores Momentos. A corrida de quatro etapas tinha uma corrida de montaria, uma escalada, uma corrida de balões de ar quente e uma regata de barcos à vela. E, é claro, para relatar, eu tinha que participar. Ah, obrigada, Mr. Shabuti. Cavaleiros, as suas montarias. Uma aventureira vive por esses momentos. Ui! 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 Meus concorrentes já estavam em suas montarias. Eu os cumprimentei esportivamente, dando meu incentivo. Hã? Mal sabia eu que eles não tinham a menor intenção de se comportar de forma esportiva. Eram um senhor bigodinho enrolado, goiapa pintada e cruela malvadeza. Eu senti algo muito sinistro naquele jeito que elas sorriram para mim. Mas não tem importância a altura. Olhem para ela! Não se contentem vencer 199 corridas, ela tem que vencer 200! Ganância! Isso sim, ganância! Garota do mal! E a tartaruga dela também. Dessa vez, ela nunca cruzará a linha de chegada. É verdade! Não cruzará se isso depender de mim. Ou melhor, se isso depender da cruela malvadeza. Concentrar, preparar... E lá fomos nós. Ah! A emoção da corrida! O sol no rosto! O vento nos cabelos! O poder da sua nobre montaria saltando cada obstáculo! E o que aconteceu depois, maçãzinha? É! O quê? Bem, Mr. Shabuti e eu... Estávamos arrebentando! Bem na frente do pelotão! Bem na frente já? Que surpresa! Não! Não foi nenhuma surpresa! Parecia que as coisas iam terminar exatamente como as outras 199 corridas que eu venci. Mas aí, totalmente de repente, assim, do nada, ataques covardes ameaçaram atrapalhar o meu desempenho espetacular na corrida. O que eu não sabia era que... A maldade estava à minha frente. Brócolis! Nenhum coelho resiste! As chances da maçãzinha vencer estão acabadas! Isso foi realmente genial! Você é um gênio! Ah! É! Muito inteligente! Santa salada de fruta! Muito obrigada! Por quê? Ah! 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 E assim, de repente, minha nobre montaria saiu do meu controle E eu estava prestes a descobrir o porquê Era o... Brócolis! Vamos lá! Por favor, temos uma corrida a vencer Bem, Mr. Shabuchi Sinto muito, mas eu acho que nós estamos perdidos Vai ser moleza! Espera! Olha! Grande ideia, Mr. Shabuchi Coelhos preferem cenouras a brócolis em qualquer momento Maldição! Frustrante! Eles estão atrás dos brócolis! Corram! Não! Quer dizer que os vilões se deram mal? Ótimo! Fim da história Podemos ir dormir agora? Infelizmente, não Aqueles vilões, eles eram muito maus E eles estavam só afiando as garras E então... Uau! Por aqui Caiu direitinho na armadilha! E de repente, eu vi que o caminho estava completamente bloqueado Hum... Não dá pra passar Ou será que dá? Aplicando meus conhecimentos de geometria e engenharia mecânica Eu descobri exatamente o que fazer Esse aqui Maldição! Muito frustrante! Muito bom, maçãzinha Você derrotou os vilões Que bando de trapaceiros eles eram? Inacreditável! Ou melhor, foi incrível! Quero dizer isso Foi detestável! Eu espero que tenha sido a última vez que os vi Hum... Mais ou menos Toma, maçãzinha Experimenta esse chocolate Hum... Isso é muito bom! Tá, conta pra gente o que aconteceu depois Você ganhou a corrida? Que história é essa de mais ou menos? Ai, quer dizer que tem mais, é Com certeza! E essa dupla de encrenqueiras voltou? Sem dúvida nenhuma Porque todos aqueles ataques covardes que tinham na corrida de montaria Eram apenas o começo de toda... Hum... De toda sujeirada delas Relaxa, Mr. Chabuti Só temos que chegar no topo Descer o outro lado Voar no balão de ar quente até o lago E velejar até a linha de chegada Isso é moleza! E tudo estava fluindo Ou devo dizer, escalindo Até que com céu azul e sol Fomos atingidos por uma nevasca O que eu não sabia É que na verdade Aquilo não era uma nevasca E parecia que estávamos perdidos Até que... De repente... Eu avistei um abrigo O que foi isso? O lendário, o abominável fruto da neve do Pico Tutti Frutti! Vamos dar o fora daqui! Ah! Alguns teriam tremido de medo Outros teriam fugido para se salvar Mas eu, não Não importava o que custasse Eu teria que descobrir o que era aquilo E o que era? O que você descobriu? Não ficou com medo? Eu? Eu estava apavorada Mais e mais nos arriscávamos em meio à escuridão Sem saber que tipo de fera Encontraríamos por lá Uhul! Olê, olê! Uhul! Olê, olê! Uhul! Pelo amor da Little Horsen Quem é você? Eu sou a Maçãzinha E esse aqui é o Mr. Chabuti Estamos competindo na grande corrida Tutti Frutti Eu sou a Ilsa Ela é a Elsa Minha irmã gêmea Canta a tirolesa? Como é que é? A tirolesa Assim Olê, 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 olê Uhul! Espere Combinamos cantar sempre em si bemol Esqueceu? Não combinamos nada Erra em dó Si bemol Dó! Si bemol Dó! Com licença Será que essa nota aqui seria melhor para vocês? Bendito Strudel É um ré sustenido É! Eu acho que tem razão Então vamos tentar E um E dois Yolê, olê, 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 olê Esse túnel acabou sendo um atalho pra mim. Então eu acho melhor eu esperar o resto dos competidores chegarem. É o correto. Ah, sucrutes, quem saberá. E você poderia abrir uma boa vantagem. Uma corrida só tem graça se ela for limpa. Vamos, Mr. Chabuti, vamos esperar na área dos balões. Boa sorte, maçãzinha. E lembre-se, onde quer que vá, cante a tiruleda. Uma corrida só tem graça se for limpa, tá bom? Foi o que eu disse a elas. Então vocês podem imaginar o meu choque ao encontrar Cruella Malvadeza fazendo malvadeza. O que ela fez? O que era? Ela soltou todos os balões pra ela não ter nenhuma concorrência. Ei, você não pode fazer isso. Isso não é justo. É justo pra mim. Viu? Eu não tô nem aí. Ela conseguiu. Espera, olha aqui. Aguenta firme, Mr. Chabuti. Rápido! Atrás dela! Bom, Mr. Chabuti, parece que despistamos ela. Não, não foi. Vamos. 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 Rápido, Mr. Chabuti, salte o lastro agora! Bom, não havia como desviar. Nós iríamos bater. Não havia mais nada para jogar para fora e aliviar o peso. Nada a não ser eu. Vamos lá, Mr. Chabuti! Escapamos por pouco do desastre só para descobrir que estávamos perdidos na vastidão da montanha. Mas aí... Olha lá, Mr. Chabuti, um cão de resgate São Bernardo que veio para nos salvar. Ele nos levou a uma barraca de frutas tropicais na montanha. Uma barraca de frutas tropicais na montanha? Isso não já está ficando um pouquinho ridículo? Será que eu posso continuar? Por favor! Bom dia, bom almoço ou boa tarde. Bem-vindo à barraca de frutas tropicais da Ferne Frondosa. Eu sou Ferne Frondosa, mas pode me chamar de Ferne. Prazer em conhecê-la, Fron... Ferne, quer dizer, eu sou a maçãzinha. E estou competindo na grande corrida Tutti Frutti. Ah, você quer sair da montanha? Eu vi uma grande trapaça acontecendo lá no céu. Será que tinha gente que não estava jogando limpo com os outros? É mais ou menos isso. Hum, eu lamento por isso. Que tal um palito de banana com chocolate? É uma especialidade da Ferne Frondosa. Na verdade, será que eu poderia comprar só essa casca de banana aqui? Com certeza, mas por que quer isso? Ah, parece que tem gente que não joga limpo com os outros vindo na sua direção. Posso? Com certeza. Vamos, Mr. Chabuti, elas estão se aproximando. Ei, mas o que... Isso aí é roubo. Roubo é uma vírgula. Atrás daquela casca. Ei, isso é roubo também. É verdade. Um roubo chama outro roubo. Ah, 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 ah. E estávamos na última parte da corrida. Ei! Estão trapaceando de novo! É trapaceando que os vilões ganham! Ganhar? Ganhar? Espere um minuto. Apenas um de nós pode ganhar. O que está dizendo? Eu estou dizendo que só tem espaço neste barco para uma de nós. E esse alguém sou eu! Não! Não! Sou o mais cruel que você! Devo ganhar! Ah! 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 Senhor bigodinho enrolado, goiaba pintada e cruela malvadeza! Em todo esse tempo como juiz da grande corrida tutti-frutti, eu nunca na minha vida vi um nível de trapaça e sujeira como demonstrado por vocês hoje! Peraí! É verdade! Você nunca viu porque você não estava lá! Você não nos viu! Como é que você sabe das trapaças sujas que cometemos? Ah! Você... você falou que fomos nós! Estou com uma cruela! Cadê suas testemunhas? Você disse testemunhas, é? Eu vou apresentá-los aos nossos fiscais de regras! Acharam que ficávamos o dia inteiro cantando a tirolesa? Estávamos de olho em vocês! Ah! Ih! Não era somente nas trapaças que as minhas fiscais estavam de olho! Maçãzinha! Por vencer a corrida e o mais importante pelo seu espírito esportivo, eu lhe concedo o primeiro prêmio! Que história legal! Que imaginação! A maçãzinha veio pra contar histórias! Parabéns, maçãzinha! Francamente, foi a melhor de todas! Você merece o primeiro prêmio pela imaginação! Hein? Imaginação? Como assim? Eu não inventei nada! Cada palavrinha é verdade! Entendi! Aham! Ah, tá! Claro que sim! Mr. Shabuti! Meu álbum de vitórias, por favor! Muito obrigada! Uau! Uau! Não acredito, meu! É isso! Espere! Quer dizer que a história que você contou foi de verdade mesmo? Claro que foi! A de vocês, não? Não! Nós inventamos! O quê? Mas por quê? É a nossa tradição de acampamentos! Assamos marshmallows, tomamos chocolate quente, sentamos ao redor da fogueira, contamos histórias... Fazemos isso todo ano! Você não ouviu quando falamos sobre as histórias? Ah, não! Acho que eu estava trabalhando no meu vídeo de acampamento e acabei perdendo! Você não perdeu nada, porque você contou uma grande história! Bom, se eu posso inventar uma história, a grande Corrida Tutti Frutti não vai ser nada se comparar com todas as histórias que eu posso contar! Perdi! Maravilha! Mas, para ser justa, eu diria que a Zedinha e o Vinha ganharam um prêmio pela imaginação delas! Obrigada, mas... Não pode dar isso pra nós! Não, não, tudo bem! Eu já ganhei os 200 desses! Aliás, por um acaso, já contei a vocês sobre a história do Tesouro do Deserto do Rally da Pirâmide Perdida? Não! Mas, é... Maçãzinha, e o seu projeto de vídeo? Ah, ele pode esperar! Estamos num acampamento! Eu quero fazer o que vocês estão fazendo! Ótimo! Então eu vou esquentar mais chocolate! Tem mais marshmallows? Tem! Bom, e lá estava eu, no meio da maior tempestade de areia que atingiu o deserto em anos! Muito bem, pessoal! É aqui que acontece! Vem aqui! Toda cidade vai estar presente neste local para colheita de vagas brilhantes! Portanto, queremos este local impecável! Todo mundo ao trabalho! Ao trabalho! Vamos agitar! Agitar, pessoal! Pode deixar! Não preciso de ajuda! Eu consigo! Estamos trabalhando nisso juntos! Todos nós! Vamos precisar de ajuda extra com este aqui! Muito bem, pessoal! Quando eu contar até três! Um... Três! Que legal! Conseguimos! Prontinho! Foram as últimas folhas! Muito bem, Tutti Frutti! Bom trabalho! É! Que bom! Conseguimos! Não! Não! Bem... Nada mal! Nada mal! Nada mal! Nada mal! O que vocês acham? São para comemorar a primeira geada! Ah! 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 Essa é com certeza minha estação preferida do ano! Muito bem! Agora vamos deixar este lugar todo brilhando! Ah! 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 Parece que teremos uma estação bem fria pela frente! Pronto, deixe-me ajudar Terminamos mais rápido quando trabalhamos juntos Parece um... Tipo de... Caixa antiga O que será que tem dentro? Desculpe Tem um livro aqui Um livro que costumávamos ler na primeira geada Ah, sim, aqui está Ele explica tudo sobre o primeiro inverno na cidade Tutti Frutti Aposto que todo mundo ia adorar ouvir de novo Eu vou ler aqui no café e convidar todo mundo da cidade Tutti Frutti Vamos lá, vocês podem ajudar Framboesa! Framboesa! Está em casa? Framboesa! Só um minuto, moranguinho Ahá! Achei! Que bagunça é essa? Bem, estou terminando este modelo de inverno Está muito bonito Tão original, tão inigualável Obrigada! Eu tenho me dedicado de todo o coração a essa coleção inteira Você se supera a cada ano, Framboesa Eu só penso que de que adianta fazer alguma coisa se ela não for a melhor Então, eu não paro enquanto não fica totalmente, completamente e absolutamente perfeita Como você disse, eu quero mesmo que seja algo original, inigualável, algo nunca visto antes Bem, mostarda e rocambole, vamos deixar a Framboesa trabalhar Ah, eu vou fazer uma leitura esta noite no café Gostaria muito que você fosse Ah, sim, claro Estarei lá Rocambole Aí vem eles Que bom que vieram Muito obrigada Vão entrando Sentem-se onde quiserem Estou ansiosa por isso, moranguinho Antigamente, esta era a minha parte preferida da primeira cheada Esta é uma época do ano muito divertida Com celebrações e o baile das vagas brilhantes e a grande colheita Mas às vezes podemos esquecer o quanto ela é importante É por isso que tínhamos o costume de ler este livro A grande colheita de vagas brilhantes Ele conta a história da primeiríssima primeira geada Há muito tempo, quando a cidade Tutti Frutti era um lugar muito pequeno Todos trabalhavam duro para ajudar a nova cidade a crescer Juntos, eles plantaram as sementes que se tornaram a bela e abundante plantação de frutas Mas o primeiro inverno daquele primeiro ano não foi nada fácil O clima ficou muito frio Alguns moradores da cidade ficaram presos em casa por causa da neve E outros tiveram que cavar para sair Alguns moradores foram esgotando seus estoques de alimentos para o inverno E outros compartilhavam o que tinham Com o passar dos dias ficava cada vez mais frio E mais frio E mais frio ainda Parecia que as pequeninas frutas não suportariam Foi quando a primeira baga brilhante foi entalhada E transformada numa linda e reluzente lanterna Porque era importante Nossa! Eles entalham bagas brilhantes há tanto tempo! Isso mesmo, há muitos anos Por isso hoje, quando levamos as bagas entalhadas para... Não sabia que havia um motivo real para isso Achei que fazíamos porque era divertido E é divertido, mas também é importante porque... Esse ano eu vou entalhar a lanterna mais bonita de todas É claro que temos que lembrar por que entalhamos as lanternas Então, na história, diz que... Vou começar a trabalhar no meu projeto usado agora mesmo Eu também, eu também Mas vocês não querem ouvir o resto? Queremos, mas eu quero muito começar a bolar umas ideias Por que esperar para a última hora? Vou me superar totalmente esse ano, minha gente Ai, vamos lá, eu estou lá para começar Isso vai ser tão divertido Mas... Eu acho que eles não acharam a história importante Lamento, princesa Tutti Frutti Talvez não tenha sido a hora certa Mas um dia, moranguinho Você os ajudará a ver o verdadeiro motivo da colheita Eu sei que vai Bom, mas não o suficiente Não está original, inigualável e nunca visto antes Eu vou me dedicar de todo o coração nesta aqui Ela vai ser a melhor A mais bonita Não, não é isso ainda É isso, é isso Acho que estou no caminho certo Um pouco mais aqui Um pouquinho menos aqui É isso Aposto que ninguém nunca viu um projeto como esse antes Tramboesa O que foi? Esse é o seu projeto para a lanterna? Não Ou melhor Talvez Ou melhor Sei lá Ou melhor Por quê? Só curiosidade Eu não vi Nem mesmo por um segundo Bem Talvez por meio segundo Mas não foi por isso que eu vim aqui Eu só quero que seja uma surpresa Eu entendo Também quero que minha lanterna seja uma surpresa Só queria saber se pode me emprestar papel de desenho Para eu poder fazer o meu projeto da lanterna Eu já tenho na cabeça Mas se eu não desenhar logo ele pode desaparecer É claro Foi assim que a minha ideia apareceu Ela parece ter surgido por mágica na minha cabeça Aqui está Hum, esta aqui parece muito boa Bom formato e bom tamanho Acho que vou ficar com essa E você, moranguinho? Já achou? Estou gostando dessa aqui O que você acha? É uma beleza, sem dúvida E aí, Tramboesa Já escolheu uma baga brilhante para entalhar para a colheita? Ah, sim Eu já escolhi É melhor eu correr para entalhar O que foi que deu nela? Ela quer que a lanterna seja uma grande surpresa Ai, eu estou super ansiosa Eu estou super ansiosa Ei, onde estão indo? Para a casa da moranguinho Vamos mostrar nossos projetos para a lanterna Você bem, Tramboesa Está bem Mas com certeza não vou mostrar meu projeto para ninguém Enquanto minha lanterna não estiver entalhada Posso ir primeiro? Posso, por favor? Claro, ameixinha Pode ir Levou um tempo para ficar do jeito que eu queria Mas O que é isso? Está Quase Exatamente Igual a minha Está fantástica, ameixinha Olha isso aqui Eu fiz uma parecida Ei, eu fiz também Quem diria? Eu também Como isso aconteceu? Isso aconteceu porque a laranjinha copiou o meu projeto Mas Mas, mas, Framboesa Eu nem vi o seu projeto Ah, tá bom Claro que não Então como ela pode ter copiado? Ah, ué Ela viu o da amora E a amora viu o da ameixinha E a ameixinha viu o da limão E a limão viu o meu Você está Ah, brincando Não é, Framboesa? Eu não acho que isso seja uma brincadeira Bom Vamos ficar calmas e resolver isso Eu trabalhei muito nesse projeto Eu queria fazer algo totalmente especial e original Para a grande colheita de vagas brilhantes Eu me dediquei de coração a isso Aposto que há uma explicação muito simples É claro que há Todo mundo aqui me copiou Pode me excluir disso Eu não vou entalhar lanterna em nenhum mês de ano Mas, Framboesa Precisamos de você Não podemos fazer a grande colheita a não ser Que todos estejam lá Sabe, eu não gosto de dizer isso Mas talvez a Framboesa tenha razão Talvez a Laranjinha tenha copiado o meu desenho Eu não queria falar nada também Mas estava pensando que talvez a limão tenha copiado também Não gosto nem de pensar nisso Mas eu tenho a sensação de que a ameixinha pode ter copiado o meu desenho Ah, Moranquinho Temos um pequeno problema Estou começando a achar que realmente andaram copiando coisas por aí Hum, é sério? A Amora andou rondando a minha casa naquele dia Eu ouvi isso Estou sendo acusada de copiar? Olha, eu só estou dizendo Mas foi a Laranjinha que me copiou Eu não copiei ninguém Tem certeza de que não foi você quem me copiou? Ei, parem, meninas Não vamos nos descontrolar Descontrolar por quê? Estamos falando sobre as copias Eu não copiei nada Ah, tá E uma acusou a outra Que acusou a outra Que acusou a outra E agora? Ninguém mais quer entalhar as lanternas E sem todas as pessoas trabalhando em conjunto A colheita não pode acontecer Ai, acho que vamos ter que cancelar a comemoração Obrigada, mostarda Oh, rocambole Eu sei que querem ajudar Mas... Não há nada que possamos fazer Não vamos mais precisar disso Ei! Espera um minuto Oh! 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 Agora tudo faz sentido Eu sei exatamente o que fazer Reunião Hora de reunião Reunião no café Amora, frangoesa, laranjinha, limão, todo mundo Apareçam lá o mais rápido possível Informem a todos, a todos Pessoal Reunião importante Agora mesmo Pessoal, eu não faço nem pra que essa reunião Por que isso agora, moranguinho? É, o que há de tão importante que tivemos que vir correndo? Eu queria que ouvissem o resto da história da grande colheita Não conseguimos terminar Mas por quê? Não vai ter mais a colheita esse ano mesmo Por favor Pessoal, apenas fiquem e ouçam Quando eu acabar, acho que vão entender Mostarda As luzes Quando aquele mais frio dos invernos chegou à cidade Tutti Frutti Toda a comunidade trabalhou duro pra salvar a recém-semeada plantação Mas o clima só piorava E eles sabiam que os pequenos brotos não iriam resistir Aí, o pequenino Tutti Frutti teve uma ideia Nós podemos entalhar as vagas congeladas que temos Disse ele E podemos colocar vagalumes dentro Por que faríamos isso? Os outros perguntaram Se as levarmos pra plantação Explicou ele Elas podem manter as plantas aquecidas De início apenas riram do pequeno Tutti Frutti Mas depois eles entenderam Era a única esperança deles Se as plantas não resistissem, eles não teriam o que comer E nem energia pra pequena cidade Então eles trabalharam juntos E levaram as vagas reluzentes para o campo E deu certo As plantas foram salvas Mas só porque cada morador da cidade Tutti Frutti Levou uma lanterna pra ajudar a aquecer os brotos O povo da cidade Tutti Frutti Viu que era preciso depender uns dos outros Assim como eles dependiam das vagas brilhantes E por isso comemoramos a colheita de vagas brilhantes Todo o inverno Cada morador da cidade Tutti Frutti entalha uma baga congelada A cidade inteira se reúne e acende as lanternas em um círculo É uma promessa que todos fazem De que a comunidade se unirá e se ajudará nos dias de inverno rigoroso à frente Amigos ajudando amigos E esse é o significado da colheita pra nós Puxa vida, eu tenho agido de forma tão boba Bem, tem mais uma coisa que eu quero lhes mostrar Estão vendo isso? Aqui Espera, esse é... é o meu desenho Isso mesmo E eu desenhei um igual Ei, eu também E eu também Todas nós Acho que vocês viram isso quando eu abri a caixa Mas não perceberam que tinham visto Foi por isso que vocês criaram o mesmo desenho Todas nós Oh, então Então Eu acusei você de me copiar Quando não copiou Oh, eu sinto muito Espero que você possa, tipo Me perdoar Ah, claro, Framboesa Se você me perdoar E a mim A mim também Acho que todas nós exageramos Oh, olha pessoal Está ficando muito frio lá fora Aposto que as vagas estão bem congeladas e perfeitas para entalhar Melhor correrem se quiserem entalhar suas vagas brilhantes a tempo Como está ficando? Incrível E que tal essa aqui? É ótima, Laranjinha Esqueci um pedacinho ali Todo mundo já terminou? Aí, vamos lá Calma aí Vou avisar, então Podem pedir aos vagalumes para virem? Obrigada Quando tudo não está legal Quando tudo não parece normal Sei que além das nuvens há um sol a brilhar Parece que vai desmoronar Parece que vai desmoronar Parece que vai desmoronar Que a torta vai queimar Sabe que vai desmoronar Sabe que é só você Acreditar No que eu digo No que eu digo Você vai gostar Solte pipa Venha brincar Cara feia, sai pra lá A vida é linda Vou viver cantando assim A vida é doce Ela é boa Ela é tudo o que quiser Sabe que é só você Acreditar Acreditar No que eu digo No que eu digo Olha em volta E verá Que um dia lindo está Isso é bom Calma Calma Devagar Devagar Limão Vai deixar ela nervosa Não esquenta Eu já estou nervosa Um momento histórico A primeira vitamina arco-íris do mundo Lá vai Ufa Meus parabéns, moranguinho Espera Falta alguma coisa Eu esqueci O meu sabor preferido De todos Morango Tá legal Rápido Preciso fazer uma vitamina De morango O que? Isso deveria ser morango Limão? Essa não é a bica de limão Essa não é a bica de laranja? Tem sabor de laranja Mas está com a cor errada O que está acontecendo? Que sabor é esse? Kiwi? Melão? Espinafre? Ah não O tempo está passando Vejam Ah não Ai, puxa vida O que aconteceu com essas bicas de suco? Talvez algum problema lá na fábrica? Nossa O que é isso? Impressionante Incrível Lindo Moranguinho Princesa Tutti Frutti O que está causando tudo isso? Ele Ei, ali está ele Para onde ele foi? É bem ali Atrás dele Ele está mudando as cores de todo? Ah é, isso mesmo Ele pode ser pequeno Mas seus totibrilhos são potentes Mas achei que os totibrilhos só funcionassem com frutas Os brilhos dele funcionam com todas as coisas Nós nunca vimos nada parecido Ah Ah Opa Obrigado De nada Ah 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 O problema é que falta apenas um dia para a grande colheita acontecer. Se ele fizer amanhã o que hoje está a fazer, como vai ser? Oh, céus, nem quero saber. Oh, oh. O café também corre perigo. Ai, ninguém saberá que sabor tem o suco que estiver bebendo. E se eu virasse Tutti Frutti Babá por um dia? De grande ajuda seria. A colheita iria salvar. Mas eu não pediria uma tarefa desse patamar. Eu ficaria feliz em poder ajudar. É! Tua ideia! Ele é tão fofo. Seria divertido. Nós todas ajudaremos. Isto é, se conseguirmos pegá-lo. Eu ficaria tão agradecida. Será um prazer. Temos que usar nossos talentos hoje, meninas. Qual é o plano? Correr atrás dele até ele ficar cansado e dormir? Gritar sorvete quando ele vier pegar a garmozelle? Nos separar e vasculhar. É! Ok, meninas. Ai, eu podia jurar que ele estava por aqui. Eu também. Será que ele desapareceu? Puxa! O bebê Tutti Frutti é muito mais esperto que a gente. Você tem razão. Ah, ah, é. Ah, acho que a melhor coisa é a gente ir... Pra casa. Pra casa. Ir pra casa. É pra onde vamos agora? Nesse momento. Esperem! Vejam essa fruta. Nossa, a cor está toda errada. Puxa vida! Com certeza está. Acho que deveria ser... Azul Amora. Ah, você está enganada. Laranja é mais bonito. Amarelo Limão. É minha preferida. Rosso Amês. Rosso Framboeta. Azul. Laranja. Amarelo. Azul. Laranja. Laranja! Que lindo! Legal! Adorei. Olá, bebê Tutti Frutti. Olá! Meu nome é Moranguinho. Muito prazer. E vermelho morango a minha cor preferida. Ah, minha também! Moranguinho, vem brincar! Moranguinho, vem brincar! Vem! Ai, que bonitinho! Que gracinha! Que fofo! Bem, parece divertido. Mas não acha que devemos perguntar à Princesa Tutti Frutti se podemos? Perguntar? Aham. Quando queremos fazer uma coisa, perguntamos às outras pessoas o que elas acham. Por mim, tudo bem. O bebê Tutti Frutti vai aprender muitas coisas. Se for passar o dia com vocês todas. Dia com o Moranguinho! Dia com o Moranguinho! Então está bem. Como é que se diz pra Moranguinho? Obrigado, Moranguinho! Ah, de nada. De nada mesmo. Tchauzinho! Moranguinho! Esse é o bebê mais fofo do mundo inteiro. Está sendo tranquilo, bancarababa. Ele é tão bonzinho. Bebê Tutti Frutti, você mudou a cor dessa água? Bebê Tutti Frutti? Oh, não! Oi, meninas! O que? O que houve? Meu cabelo está oleoso. Olho de bebê? O quê? Não, isso é um frasco de condicionador. Espera. Isso é olho de bebê. Mas o olho de bebê deveria estar no frasco azul. O que está havendo? Desculpa, Limão. Ele deve ter mudado a cor do frasco de condicionador. Agora como vou saber o que é o quê? Vou enxaguar seu cabelo de novo, ameixinha. Desculpe. Bebê Tutti Frutti. Agora Limão terá que refazer o cabelo da ameixinha. Por quê? Eu acho que ele não entende. É melhor pegá-lo. Ah, você é um campeão, Sr. Karalonga. Está quase vencendo. Bem, esta será a minha primeira vez. Acho que finalmente peguei o jeito da minha própria besta de mini-golf. Devo dizer que é uma ótima diversão. O que houve com a minha bola? Desapareceu. Fomeu diante dos meus olhos. Esta é minha... Mas eu não sei como ela ficou verde. Essa é a cor errada. Não dá para enxergar. Isso não é estranho? Você aí. Você tem alguma coisa a ver com isso? Agora eu perdi de novo. Ah, coitado dele. Parece que nosso jogo já era. Oh, mas eu estava quase vencendo. O que você acha, framboesa? Bem, eu gostei. Ficou ótimo em você. Também gostei. Mas a outra é muito bonita também. Vai querer experimentar de novo? Sim, por favor. Para! Ai, volta aqui. Espere pela... Molanguinho. O que você acha? Eu gostei muito desse também, mas... Sabe, eu queria ter um monte de cores a mais para mostrar a você. Bê, eu gostei. Bebe tutt-frut? Sim, maratinho. Você tem que perguntar antes de fazer as coisas mudarem de cor. Por quê? Esse ficou péssimo. Bem, por exemplo, o que você acha dessa cor de chapéu com a minha roupa? Peito! Nossa, ele nunca teria futuro como um estilista. Como fazer alguém dessa idade entender que o que ele faz tem efeito nas outras pessoas? Aí está ele. Foi ele. Faltava esse tanto para eu vencer, sabe? Na minha pista de mini-golf. É isso aí! Sua pista de mini-golf. Podemos levar o bebê tutt-frut para jogar? Oba, oba, oba! Mas, 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 mas... Ele vai mudar as cores de todas as bolas. Exatamente. Vamos lá. Confia em mim, Sr. Karalonga. Acho que vai dar certo. O senhor prestará um grande serviço à cidade tutt-frut. O senhor prestará um grande serviço à cidade. É! Veja bem, Sr. Karalonga, essas são as últimas bolas de golfe sem ser verde que eu tenho. Eu sei. Obrigada por nos deixar usá-las. Não se preocupe, teremos muito cuidado. Não é mesmo, bebê tutt-frut? Então, o que me diz? Gostaria de experimentar? Ah, ah, sim. Por favor. Certo, bebê tutt-frut. Tente fazer sua bola subir a rampa e passar pelo moinho de vento. Desse jeito. Viva! Tente fazer sua bola. Tente fazer sua bola. Tente fazer sua bola. Obrigada. Agora é a sua vez. Não esquenta Você terá outra chance Mas antes, é a vez da Amora Linda Poxa vida, essa não, o que vou fazer agora? O que foi a Amora Linda? Eu não posso mais jogar Por quê? Porque essa não é a minha bola Minha bola é azul Moranguinho, essa é a sua? Ah, não, não pode ser a minha A minha já atravessou Minha vez, minha vez Lamento, bebê Tutti Frutti Mas não podemos brincar Se não soubermos que bola pertence a que jogador Desculpe, senhorita Moranguinho Quem sabe outra hora Vamos, bebê Tutti Frutti Acharemos outra coisa para fazer Jogar Quero jogar, minha corre Por favor, Moranguinho Bem, o único jeito de jogar É se soubermos que bola é de quem Se ao menos tivesse um jeito De fazer as bolas voltarem Às cores que elas tinham antes Eu sei, eu sei Eu posso tirar os tutibilos delas E deixar como era eu antes, Moranguinho Eu prometo Jura? Isso é ótimo É, agora podemos continuar jogando Isso, você conseguiu Oh, brilhante Muito bem Viva! Bebê, pode nos ajudar? Você fez um ótimo trabalho retirando os tutibrilhos das bolas de golfe Poderia fazer o mesmo com as outras coisas que você mudou Para que tudo fique como era antes? Sim, sim, sim! Oh, e sabe Como os dois são da mesma cor Eu só consigo diferenciar entre a flanela macia e a ajuda que penica depois que eu visto Oh, o que eu vou fazer da vida? Oh, eu não sei Ei, você sabe? Sei! Obrigada, bebê tutti-frute Ai, agora eu sei o que é o quê Como é que se fala? De nada, famboesa Muito bem Eu não sabia qual era a cor certa da tintura nem do esmalte Olha só pra mim O que acha da limão? Bita! Sim Que bom que você acha que ela está bonita Mas ela não acha que esteja bonita Não 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 Sabe, cada um gosta de coisas diferentes E a limãozinho gosta de como ela era antes de você mudá-la Ah, tá bom Nossa Lindo Obrigada, bebê tutti-frute Que nota, irmão Obrigada, molandinho De nada Você é o primeiro a experimentar minha vitamina arco-íris Agora que as cores combinam com os sabores de novo, eu pude terminar Hum, bonito e gostoso Obrigada Que bom que você gostou Puxa, está muito bonito Obrigada, molandinho Hum, a cor que eu quero... Não está aqui Ah! Já sei Olha, você pode deixar esse giz de cera com uma cor mais parecida com... esta aqui? Ah-ah Por que não? Usar tutti-pilhos para mudar as cores não é bom Hum, bebê tutti-frute Seus brilhos não são ruins Eles são lindos São maravilhosos São? Sim, eles são sim Tudo que você precisa fazer é pensar antes de usá-los Pense em como isso fará os outros se sentirem Molandinho Sim? O que se eu não souber? Bem, é só você perguntar Ah, tudo bem pra você? Hum, claro que sim Ah, que lindo Obrigada, bebê tutti-frute De nada, molandinho Era uma noite escura e pouco chuvosa Tudo estava tranquilo na pequena cidade adormecida Ninguém sabia ainda Mas coisas estranhas estavam prestes a acontecer Ah-há Você aí Peguei no flagra Percebi de cara o seu disfarce Eu sabia que era você o tempo inteiro Eu, Paddy Persimmon Brilhante detetive Solucionei mais um grande mistério Ah, Bosley Isso não é impressionante? Ah, impre-pre-pre-pressionante O caso do sumiço da amiga Eu comecei a ler assim que o livro chegou E não consigo mais parar Não, já passou um pouco da minha hora de dormir, sabe? Ah, desculpa, Bosley Mas escuta só esse capítulo A noite escura e pouco chuvosa Foi seguida de um dia claro E sem uma gota de chuva sequer Usando meu incrível cérebro Eu, Paddy Persimmon Brilhante detetive Persegui o suspeito Sim, sim, sim Estão maravilhosas, maravilhosas Desenvolvendo perfeitamente Teremos uma gloriosa safra de bagas brilhantes Minha nossa Como pode ser? Não pode? Mas é assim Oh, que estranho Que mistério Framboesa, amora, laranjinha É hora de irmos Está um dia perfeito para nadar E não queremos perder nenhum minuto Ei, esperem Cadê a amora linda? Está em qualquer lugar Menos aqui Pensando bem Ela anda bem sumida ultimamente É Eu tinha marcado um almoço com ela ontem Mas ela me ligou E adiou para a próxima semana Com o horário do salão também Ela ligou e cancelou Amora linda? Amora linda? Ahá! Ah! Oi, moranguinho Framboesa Entrem, entrem Chegaram na hora certa Para me ajudar com os livros novos Com muito prazer O que está havendo com a sua loja? Estou tentando abrir espaço Para os livros de Pat e Persimmon Que eu encomendei É claro que eles devem ficar Na sezão de mistério Ou melhor Posso colocar alguns Como mais vendidos Porque eu aposto Que serão os mais vendidos E onde estão Seus outros livros? Não cabia Tive que retirar todos Ah, tem os mistérios De Pat e Persimmon agora É tudo que eu leio Amora linda Mistérios são legais Mas você ama todos os tipos de livros Você gosta de aprender Sobre todos os tipos de coisas Mas os mistérios de Pat e Persimmon São os melhores livros Que eu já li na vida E ela é uma detetive fantástica Quem me dera ser esperta como ela Você é esperta, mora linda E que memória boa Para detalhes Bem Nisso você poderia melhorar Cá pra nós Ué Você se esqueceu De que marcamos Para nadar hoje Lembra? Oh, não Era hoje? Ai, desculpe Meninas Eu prefiro deixar Todos esses livros arrumados Talvez outro dia Tá bem? Está bem Tenha nossa caminhada Amanhã Estarei lá Podem contar comigo É que hoje Estou muito ocupada Certo Vamos, framboesa Moranguinho É framboesa Venham rápido Venham ver Senhor Floriano O que foi? Não pode dizer qual é o problema? Se eu dissesse Vocês não acreditariam Melhor verem Com seus próprios olhos Ver o quê? Ver Isso Oh O que aconteceu com o pé de bagas brilhante? Contraí um caso da rara Incomum e misteriosa Xadrezos bolinhados Xadrez o quê? Xadrezos bolinhados É uma doença que faz a planta ficar xadrez E cheia de bolinhas Oh É grave Não é bom? E do aspecto, Férsion Xadrez e bolinhas É péssimo O que causa isso? É um mistério Eu lembro de ter lido em algum lugar É falta de uma certa vitamina Mas qual delas? Não consigo lembrar Causa dor nas frutas? Não que eu me lembre Mas não tenho certeza Ah O senhor pode fazer alguma coisa? Hum Talvez se eu misturar um punhado de adubo extra especial de vitaminas Claro É isso Brilhante ideia Até mais Bem Acho melhor irmos para o lago se quisermos nadar ainda hoje É Melhor Vamos ver se temos tudo o que precisamos para a caminhada Lanche? Aqui Binóculo? Ah Aqui Guias? Não temos A Mora ficou de trazer isso Esqueceu de trazer? Ela esqueceu de trazer ela mesma Ah A Mora linda Vamos até lá saber por que ela está demorando Amora linda? Você esqueceu da nossa caminhada hoje? Saí Para investigar O que será que significa? Amora? Você está aí? Olá Vocês aí? Amora? Detetive Amora Como estou? Bem? Tati percimam Obrigada O que vão fazer? Esperem, não me digam Eu vou adivinhar como a Patti faz Ela realmente sabe como entrar na mente dos criminosos Criminosos? Uhum 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 Bem, meu incrível poder de dedução me diz que vocês vão... Fazer uma caminhada Como adivinhou? Eu não adivinhei Eu me perguntei Por que essas meninas estão com redes de borboleta e binóculos? Que coincidência Também estávamos nos perguntando Por que será que não temos mapas para nos guiar? Que mapas para guiar? Aqueles que você deveria levar Ops Acho que foram encaixotados Para abrir espaço para todos os novos mistérios de Patti percimam Bem, se quiser caminhar com a gente, é melhor se trocar Ah, meninas Desculpem Não quero atrasar vocês Olha, eu preciso muito praticar meus dons de investigação Temos bolinhos Seus favoritos De Amora Tem? Ah, não, obrigada Eu não gosto de bolinhos Hã? Até logo Estou indo resolver outro mistério Ah, não é a Patti percimam que não gosta de bolinhos? Não a Amora Bem, eu gosto dos livros da Patti percimam também Mas o que aconteceu com a nossa amiga Amora? Ai, esse é o verdadeiro mistério Na minha opinião A Amora está se empolgando demais com esses mistérios de Patti percimam Já sei Vamos tentar achar uma nova espécie de planta super interessante para levar para ela Algo que faça ela lembrar de seus outros interesses Quer dizer, alguma coisa tipo... Isso? O que é isso? Essa não Se chama xadrezos bolinhados E está se espalhando Está mesmo Meu adubo vitaminado extra especial não deu resultado Então quer dizer que todas as plantas podem acabar desse jeito? Receio que sim Eu não sei mais o que fazer E se a gente retirar as plantas que estão próximas para não se contaminarem? Sim, sim, sim Isso pode dar certo Obrigada pessoal O senhor Floriano disse que isso pode resolver o problema Com certeza de um trabalhão E teria sido mais fácil se tivéssemos a ajuda de uma certa pessoa Sim, eu concordo mesmo Por que a gente não combina algo divertido para amanhã? Nós merecemos por trabalhar tanto Talvez um grande piquenique na campina Parece bom Mas nesse momento Preciso dormir Dormir a noite toda Vejo vocês amanhã Até amanhã Amor, você aí Estou prestes a desvendar o mistério do porquê essas flores resolveram se fechar desse jeito Talvez estejam tristes Talvez estejam envergonhadas Talvez porque esteja escuro E também É isso que as flores fazem à noite? Aham É porque está escuro E é isso que as flores fazem à noite Mais um mistério resolvido Se já resolveu esse mistério Será que você teria tempo de resolver outro? É claro Jura? O que é? Não, 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 não Espera Não fala O mistério do misterioso mistério O que pode ser? Por que um mistério iria querer ser tão misterioso? Que tipo de coisa moranguinho acharia misteriosa? Ah, venha colher uma pista Você aí Por que as plantas estão desse jeito? Esse é o mistério Algo está deixando as plantas xadrez e com bolinhas Mas aposto que você achará a resposta em um de seus livros Não, 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 não Eu vou resolver este caso no estilo Pathy Persimmon E ela sempre começa juntando pistas E depois vem a parte divertida Parte divertida? Isso Entrar na mente do criminoso Tentar imaginar como um criminoso pensa Por que as plantas iriam querer ficar com bolinhas e xadrez? Podem estar entediadas Aham Aham Já sei o que tem de errado com essas plantas Alguém Anda pintando elas Mas por que alguém faria isso? Exatamente É isso que eu pretendo descobrir Eu vou ficar aqui esperando o criminoso voltar à cena do crime Eles sempre voltam, sabia? Aprendi isso com Pathy Persimmon, a brilhante detetive Aham Vou ficar aqui a noite inteira se for preciso Nenhum detalhe vai escapar do meu olho atento E nem desse aqui Puxa vida Isso é muito ruim Mais plantas estão com a doença agora Ei, talvez a Amora tenha desventado o mistério E cadê ela por falar nisso? Ela estava aqui em algum lugar Aham Aham Você aí Então era você o tempo inteiro E sua cúmplice do crime Este caso está resolvido Então Por que fizeram isso? Fizemos o quê? Pintar as plantas de xadrez e bolinhas Nós não pintamos nada Então o que estão fazendo aqui no meio da noite? Nós viemos ver você Para saber se estava tudo bem Inclusive já está de manhã Aham Eu sabia Eu só queria ver se vocês sabiam que eu sabia Entenderam? Agora, se me dão licença, tenho um mistério para resolver Em algum lugar aqui, há um mestre do crime Um malfeitor sem noção alguma de moda Ah, não O que vamos fazer em relação à Amora? A gente não consegue mais vê-la E quando ela está aqui Não é realmente ela Ela fica fingindo ser parte Persimul É Eu acho Acho que acabei de ter uma ideia Bom, vou precisar da ajuda de todas Olha só Muito bonito E todas têm que me ajudar, ok? Temos um outro mistério, Amora Linda Um que está nos deixando intrigadas Bem Ainda estou trabalhando no mistério dos xadrez e bolinhas nas plantas Mas eu acho que posso aceitar mais um Em um mistério das múltiplas frutinhas Patty Persimul aceitou dez casos ao mesmo tempo E resolveu todos eles Ela é tão... Incrível Então, você aí Qual é o novo mistério? Bem É meio que... Um caso de uma pessoa sumida Ahá Por que uma pessoa iria querer sumir? Como Patty Persimul diria Hora de colher uma pista ou mais Essa pessoa sumida não tem sido vista ultimamente, né? Pode-se dizer que não Ahá Eu sabia Agora, qual é a cor favorita dela? Cor favorita? Ahn... Azul E se fosse uma quarta-feira? É quarta-feira Onde poderia achar essa pessoa numa quarta-feira? Claro, se não tivesse sumida Ahn... No café? No clube do livro? Não diga mais nada Considere essa pessoa sumida e encontrada Devem estar se perguntando por que chamei vocês aqui hoje Porque... Ahn... Estamos no encontro do clube do livro? Além disso E aí, você... Descobriu quem desapareceu? Ahá Quase É porque eu quase descobri quem desapareceu Só mais algumas perguntinhas e este caso será fechado como uma porta batida por um forte vento, meninas Minha mente aguçada de detetive me diz que as respostas dessas perguntas estão aqui, nesta sala Que... ah... tipo de perguntas? Qual é a comida preferida dessa pessoa? Seria... bolinhos? Ahá Principalmente bolinhos de amor Ahá E os passatempos? Ah... ah... bem... ah... ah... ela adora ler livros Ahá É uma garota Você disse ela Já colhi as pistas e agora vou montar o quebra-cabeça Ela gosta da cor azul e tem uma preferência suspeita por bolinhos de amora Ela gosta de ler livros e devia estar aqui no clube do livro se não estivesse sumida E a única pessoa assim é... Sim Bom... quem é? Oh, anda! O suspense está demais! A única pessoa assim seria... eu! Isso! É você! Você desvendou o mistério Então eu sou a pessoa assumida? Isso mesmo! Isso mesmo! Sim... acho que não tenho aparecido muito ultimamente, né? Estamos sentindo tanta sua falta Depressa, meninas! Para a plantação! Agora vejam, vejam, vejam! Os xadrezos bolinhados contagiou tudo! Isso não é nada bom! É pior do que maldição! Agora preste muita atenção! O que houve? Os brilhos não grudam nas vagas brilhantes! Exato! E se os brilhos não grudam, as vagas brilhantes não podem ser colhidas! Mas se as vagas brilhantes não forem colhidas... Oh! Não haverá energia para a cidade funcionar! Tem que haver alguma coisa que possamos fazer! Mas o que nós vamos fazer? Talvez a Amora possa ajudar! Eu? Você pode pesquisar nos seus livros! Eu tenho certeza que vai achar um jeito de conter as xadrezos bolinhados! Posso tentar! Segundo esse livro, precisamos de um punhado disso! Sim, sim! É o que está dizendo! E este livro diz que precisamos de uma porçãozinha disso! E deixe-me ver as minhas anotações! Sim! Está escrito aqui, página 324! Eu posso confirmar! E finalmente, uma pitadinha disso! Pronto! Isso deve resolver! Espero que dê certo! Esperem um pouco! Esperem um pouco! Cuidado! Esperem um pouco! É muito bom ter você de volta, Amora linda É ótimo estar de volta, acho que eu não daria uma boa detetive mesmo Você daria uma excelente detetive, mas você é muito melhor ainda como amiga E isso não é mistério